No topo dessa city doido e nunca me vês não Minha vida é só uma festa, a longa vida aproxima Esse vai e vem, que as vezes cansa O amor por seu valor não souberto fazer por palco as casas Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Esse vai e vem, que as vezes cansa O amor por seu valor não souberto fazer por palco as casas Dou-te o meu heart, isso a segunda vez Eu sei que queres com gás beijos teus pés Mas não há tempo, estou em rádios e teves Eu sei que vês Os meus objetivos vão além das palavras Relaxa, boas, nem sentada com os bradas E na capoeira sou o galo que manda Cuida só bem desse miúdo Porque sabes que discutir não combina com o estatuto E eu nem quero ser bruto Mas se assim for, eu mato esse amor e deixarei de luto Não é abuso, penso a lingerie nesse bar e que esse boy gosta Sem chance, sem escolha Foste votaste, não foste feliz Onde viste que não sou troco um profissional por um aprendiz Já nós dois na mesma pista Mas slow down baby Não foco tanto noutros ramos Na estrada com meus manos Aos poucos conquistamos A excusa ser um dano Isso é be real my baby Até podes cuidar melhor caminhar cru Mas se eles não vivo Pra deixar não tenho motivos Por eles morro e vivo Então nice Quero te ver sexy All night All right Seguindo em frente Lutando com toda gente Mas não sigo rabos de saia Baby isso é diferente Cuida bem do dress Se quiseres ficar pra sempre Assim vivemos o futuro no presente Você morena morna e o preto bem quente Talvez o destino nos junta aqui pra sempre Oh God, oh God Yeah Cuida bem do boy Se quiseres bazar também me pode bazar Mas tens que Perceber que eu não troco pelos meus boys Meus homies O N.C. motherfucker Tchau 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 Yeah No topo dessa city, baby, nunca me vês down Sem vida eu sou uma festa longa, a vida aproximão Massagem na maçã, sou um ciner, sou um adão Não compres muita droga, guarda que tá pra calção Amiga encosta, quer passar a mão nas minhas costas Ficar com o lado da minha em tudo que essa miúda gosta Convém cuidar do niga, eu posso ir a qualquer hora Muitas querem ter o que tu tens, então não jogues fora Mandei pro peito alguns duplos e perdi os sentidos A tua amiga chegou primeiro, achas que faz sentido O que tu largas, alguém pega, regrado o cupido Não quero a tua amiga, fosso, eu quero estar contigo Se não quiseres, ok, podes basar, eu vivo Intensamente com o meu grupo, chile no ativo Cuida bem, não me mistures com os teus problemas Pista, antrofobia na cabeça, mexe o sistema Olhar desconfiado e tão inocente Um pé atrás, o coração na mão, não quer mostrar o que ela sente Eu sou uma ghost, se brincares, vem ficar comigo Toma a vela do amor, vá lá, beba, acende New nigga, me supera, se não cuidas, perdes tudo Vem ficar comigo no Edridão e conhecer o mundo Faz entrar ou não, responde de uma vez, não fiques no caminho Muitas querem conhecer o meu mundo Máfia 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau